Olá, crocheteiros e crocheteiros! Tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Dai, do Ateliê Daia de Crochê, e eu vim mostrar pra vocês nesse vídeo a comprinha que chegou pra mim do Armarinho São José. Eu fiz essa comprinha no dia 11 agora, e chegou super rápido, antes do prazo era pra ter chego no dia 18, e chegou hoje dia 14. Então, ó, super de confiança, super rapidinho chegou, e agora eu vou abrir essa caixa aqui, e já mostro pra vocês o que veio, tá certo? Não foi muita coisa que eu comprei, foi bem pouco, só o que eu realmente estava precisando, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tá certo? Então, vamos lá. Então, meninas, abri aqui a minha caixa. Como eu falei pra vocês, eu comprei realmente só o que eu estava precisando. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei. Eu comprei 3 Euro Roma Milano, tá? De 200 gramas, comprei 3. Essa aqui é a cor... Deixa eu ver a cor aqui. É a cor 808, verde oliva, tá bom? Eu comprei 3 iguais, porque esse aqui eu uso muito. Então, ó, comprei 3, tá? Deixa eu tirar daqui, ó. 3. Então, foram 3 desses. Comprei também um barbante Apollo na cor 7725. O que eu geralmente mostro pra vocês no vídeo é esse daqui, que é a cor 74... Ó, meninas, vem bem embaladinho, ó, tá vendo? Que é a cor 7466. Esse é o que eu uso geralmente nos vídeos. Porém, eu vi que tinha um mais clarinho, então, eu pedi pra mim fazer uma comparação de cores. E agora, eu vou tirar aqui pra me mostrar pra vocês, tá? Pera aí, meninas. Vou tirar aqui e já mostro pra vocês. Então, meninas, ó, eu abri aqui pra vocês verem a diferença. Não sei se vai dar pra ver aqui no vídeo. Mas, olha, ele é um pouco mais escuro do que o porcelana, tá? Esse aqui é a cor porcelana, tá? Que eu comprei pra experimentar. E esse aqui é a cor 7666, que eu já uso normalmente. O caramelo que vocês me veem mostrando aí no vídeo é esse aqui. Tá? E esse aqui, ele é um tonzinho mais claro, ó, tá vendo? Dá pra perceber. É pouca coisa, mas ele é mais claro, tá? Esse aqui é o porcelana, na cor 7725. Tá certo? Deixa eu mostrar aqui quanto que eu paguei em cada um. Eu paguei em cada um desses aqui, eu paguei 39,90. Tá bom? Pelo site do Armarinho São José. E no Milano, eu paguei 11,90. Tá certo? Nesse aqui. Eu achei que chegou super rápido. Foi muito rápido mesmo a entrega. Gostei bastante. Esse aqui, meninas, eu quero fazer uma combinação com ele, com o marrom café. Porque esse aqui, eu sei que ele fica maravilhoso com o marrom café, embora ele seja um pouco mais escuro. Mas eu acho que essa tonalidade aqui, com o marrom café, vai ficar bem bonito também, por ele ser mais claro. Então, eu vou testar aqui, ver se eu gosto, tá? Dessa combinação. E depois eu venho mostrando pra vocês. Se você já testou essa combinação que eu falei, comenta aí pra mim nos comentários. Coloca aí o que você achou, se você achou bacana. Comenta se você já fez essa combinação de cores, tá? Qual das duas vocês usa mais, tá certo? Comenta aí pra mim nos comentários. Então, meninas, essa aqui foi a minha compra. Eu gastei, aqui nessa compra, 155 reais e 94 centavos, tá? E paguei de frete, 39 reais e 20 centavos. É, gente, só comprei porque eu tava precisando muito. Muito mesmo. E aqui na minha cidade, não achava essa cor de barbante que eu queria. Que eu tava precisando. Inclusive, pra fazer um encomendo pra revendedora. E não tava achando. Então, eu fui forçada a pagar esse tanto de frete, tá? 39 reais e 20 centavos. O frete é um pouco alto, mas a loja é muito boa. Entrega super rápido. Gostei muito. O produto vem muito bem embalado. Então, ao total, com o valor da compra e o valor do frete, ficou 195 reais e 14 centavos. Tá certo? Então, eu acho que mesmo assim valeu a pena, tá, meninas? Pelo menos eu tenho o produto aqui. Chegou na minha casa com toda a comodidade. Então, assim, pra mim valeu a pena. E eu tô precisando muito desse aqui. Tava aguardando chegar. Porque eu já tô atrasada com a encomenda da minha revendedora. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha aí pra mim. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações. E aperte a opção todas. Pra todos os vídeos que eu postar por aqui, você receber a notificação em primeira mão. Minhas redes sociais vão estar passando aí na tela pra vocês. Meu Instagram, meu Facebook. Não deixe de me seguir nas redes sociais. E deixa aí pra mim nos comentários. Como que tá pra encontrar barbante na sua cidade. Se tá muito difícil. Como é que tá nessa quarentena aí, tá bom, meninas? Então, meninas, um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo.